O que é? O que é? A gente... Um cara de volta. É um cara de volta. Não há tempo, mas eu vou me escutar para o dia mais tarde. Eu vou me escutar aqui. Ah, meu pai, você está aqui? Você está aqui? U-TIC機関 do mundo, não é? Eu sou U-TIC機関? Isso é muito bom. Parece que há alguma coisa. Se você não tem U-TIC機関, não tem problema. Vamos lá. Se você não tem problema, mas há alguma coisa. Não tem problema. Mas eu tenho que ir para o primeiro lugar. O primeiro lugar? Hum? Então... Você tem que ir para aquele船? Eu tenho que ir para o primeiro lugar. Ah... Mas... Eu tenho que ir para o primeiro lugar. Eu tenho que ir para o primeiro lugar. Quem tem que ir para o primeiro lugar? Ele está ali em seguida. A UTIK? Pois assim... Ele tem que ir para o primeiro lugar. Eu quero ir para o primeiro lugar. E o primeiro lugar? Ele não está. E até mesmo eu filho, a Tesla. O 6番? Não. Isso é um ataque. Isso é um ataque. É o Riu-Poldo. Mas você não tem que escapar, não é que você não tem que escapar. Diu-Poldo? Diu-Poldo é o que a Tesla tem que se ama. Mas você não tem que escapar do seu pai, mas ele tem que ser protegido. Diu-Poldo é o que você não tem que escapar. O que você não tem que escapar do seu pai? Como você está? Shion. Sim. O pai. Mas ainda não me ajudará em um problema. É bom? Sim. Não quero ficar me perguntando. Se você não te perguntar, descer e deixe-la. Entendi. Ah... O pai. O nome é? Eu? Mas, meu nome é Aizen-Megas.